Gente, vamos contar essa história que chamou a atenção em Aracaju, isso mesmo, Cachorro Fiel fica horas ao lado do corpo do dono que morreu na rua. Gente, provavelmente é mais uma história de morador de rua que pode ter morrido por vários fatores, a polícia está investigando o caso. E se você mora na cidade, principalmente na região central, você já percebeu e você já viu sempre que tem alguns moradores de rua que adotam um campo para virar companhia e vice-versa. Então é uma imagem e uma situação normal nos centros das cidades. E esse caso chamou a atenção porque esse cachorro ali, ele sempre estava com esse rapaz aí, que depois se descobriu e veio a falecer. Então as pessoas começaram a achar estranho, porque o rapaz estava deitado todo coberto e o cachorro estava lá parado do lado dele. Até que uma fisioterapeuta passou e falou assim, vou lá ver, vou dar um cobertor novo para o rapaz. E aí pediu para a mãe ir junto com ela, e quando ela chegou perto, percebeu que o Cobi estava sem se mexer, sem mostrar nenhum movimento. E o cachorro ali do lado, do lado, do lado, não saia do lado do rapaz. E quando ela descobriu, ela percebeu que o Cobi não estava respirando e que na verdade ele já estava morto. Não se sabe há quanto tempo ele estava morto, mas o que se sabe é que o cachorro não saiu do lado dele em nenhum momento. A polícia foi chamada e o cão foi adotado, tá? Essa pelo menos é a notícia boa no meio dessa notícia triste, né? O cão foi adotado ali, foi levado ali para a casa de fisioterapia e vai ficar lá, né? Mas o mais doido disso tudo, que já está comprovado, é a fidelidade do cão com o seu dono, né? Independente da situação, independente do lugar, do ambiente, geralmente o cão não abandona seu dono, sempre demonstra o quanto se importa com ele, né? Mais uma história triste, né? Mas um ponto de final feliz, né? O cão foi resgatado e a gente vai torcer agora para ele ter uma vida boa, já que nenhum ser deveria viver na rua passando dificuldade, fome e no sofrimento. Obrigado.